Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer convocou os conselhos da República e de Defesa Nacional para apresentar o decreto que estabeleceu a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A Constituição determina que os conselhos devem se manifestar sobre casos de intervenção, estado de sítio e de defesa. A reunião foi no Palácio do Alvorada. Durante uma hora e vinte minutos, o presidente Michel Temer, ministros de Estado e parlamentares integrantes dos conselhos discutiram o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Apesar de não precisar de autorização, o decreto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Defesa e por sete votos favoráveis e duas abstenções pelo Conselho da República. Os ministros da Justiça e da Defesa apresentaram os argumentos que justificaram a intervenção. 43% das entregas dos correios no Rio de Janeiro só acontecem por escolta armada. Ou seja, dos 27 mil domicílios, 12 mil e algo mais deles, só é possível se realizar esse serviço público com escolta armada. E em 5 mil desses domicílios, nem com escolta armada é possível entregar a correspondência, sendo que as pessoas têm que buscar na própria sede ou nos postos de correio. Em segundo lugar, eu chamava a atenção para o fato de que hoje as igrejas, os templos evangélicos, em grande parte do Rio de Janeiro, só podem realizar as suas missas e seus cultos à tarde, porque à noite o risco é muito elevado. Terceiro ponto que eu também abordei é de que hoje nós temos um gravíssimo comprometimento do futuro das crianças do Rio de Janeiro, porque o ano letivo não está sendo cumprido em boa parte das escolas, por conta dos conflitos, das balas perdidas e do avanço da criminalidade. E por fim, o argumento que eu considero da maior importância para fundamentar essa intervenção, o fato de que mais de 800 comunidades no Rio de Janeiro vivem um regime de exceção, vivem sob o controle do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas. Esses cariocas, eles não têm direitos e garantias constitucionais. Eles estão sob o desmando, sob a tirania do crime organizado. A intervenção não é militar, mas federal e civil. Nesse sentido, o governo está intervindo nas questões administrativas da segurança pública no Rio de Janeiro. A atuação dos militares não está a cargo do interventor e segue o modelo das ações de garantia de lei e ordem, já em prática, desde o ano passado. Ainda segundo o ministro da Defesa, todos os recursos necessários para realizar a intervenção no Rio de Janeiro estarão disponíveis assim que o interventor, o general do Exército, Walter Braga Neto, apresentar o planejamento da ação. Raul Jungmann também afirmou que talvez as operações no Estado necessitem de mandados de busca e apreensão coletivos. Na realidade urbanística do Rio de Janeiro, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca. Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido, tanto pelos militares como pelas polícias. O refúgio é a proteção legal que um país oferece a cidadãos de outros países que sofrem perseguição por raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou que estejam sujeitos à violação de direitos humanos. Aqui no Brasil, a chegada de milhares de venezuelanos a Roraima, fugindo da crise política, econômica e humanitária no país vizinho, tem chamado a atenção para o problema. E para discutir a contribuição do Brasil e da América Latina no Pacto Global sobre Refugiados, o alto comissário da ONU para Refugiados, Filipe O Grande, está no Brasil. Na manhã de hoje, ele se reuniu com o presidente Michel Temer e também com o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O ministro brasileiro destacou que o país não fechará as fronteiras para refugiados. O presidente Temer, cumprindo a legislação brasileira, vem mobilizando o governo, especialmente o Ministério da Justiça, para regularizar a situação dos venezuelanos com a maior urgência e reiterou na semana passada que o Brasil jamais fechará as suas portas para os que buscam refúgio em nosso país. Temos medidas eficazes que estão sendo tomadas, como, por exemplo, a concessão do registro provisório aos solicitantes de refúgio, para que, munidos desse documento, eles possam ter acesso ao emprego, aos serviços públicos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até o final de 2017, o Brasil reconheceu 10 mil refugiados de mais de 80 nacionalidades. E somente no ano passado, mais de 17 mil venezuelanos pediram refúgio no país. O Brasil tem uma legislação de refúgio considerada moderna, que permite aos cidadãos de outros países obter documentos, trabalhar e estudar. As inscrições para o FIES começaram hoje e vão até o dia 28 de fevereiro. O programa de financiamento estudantil seleciona candidatos com base na nota do Enem e é coordenado pelo MEC. 46 anos e muita história para contar. A Ana Paula dedicou a vida na criação das três filhas. Agora, com as jovens crescidas, decidiu se reinventar, que é estudar Direito ou Psicologia. É um recomeço e eu tenho esperança de conseguir pelo FIES. Tenho. Vou entrar, vou fazer minha inscrição e, se Deus quiser, eu vou conseguir. E para realizar este sonho, a Ana Paula estudou bastante, se dedicou, fez a prova do Enem e agora vai se inscrever para o FIES. Ao todo, são 310 mil vagas em todo o Brasil, 155 mil, só para este primeiro semestre. 100 mil vagas são para estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por mês. Esses vão poder pegar o financiamento sem pagar juros. As outras modalidades são para alunos em que a família ganha até 5 salários mínimos por mês. Até então, você tinha um modelo de financiamento concentrado em estudantes até 3 salários mínimos. Agora, nós ampliamos essa faixa. Então, evidentemente, que isso permitirá mais estudantes ingressarem no ensino superior privado. Para se inscrever, é preciso ter feito alguma prova do Enem desde 2010, ter média acima de 450 pontos e não ter tirado zero na redação. As inscrições são feitas no site fiesseleção.mec.gov.br E o resultado vai ser divulgado a partir de 5 de março. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.